Música Cadê? Olha, o pessoal fica inventando agora de botar esse negócio de música Só porque sabe que eu gosto de sertanejo, sou apaixonada mesmo por sertanejo E aí agora a Alisson Mota, que é produtor aqui do nosso programa da comunidade Inventou o tal do vídeo, não vi o vídeo ainda Ele disse que o vídeo está postado no Facebook, eu não vi E Ivan Nascimento abriu hoje o programa dizendo que este tal deste vídeo é um desafio Estou com medo, não vou mentir Até porque eu tenho a liberdade, se eu quiser dizer que não quero Não quero participar desse desafio, né? Vamos ver esse desafio Você que está do outro lado, liga para a gente 3307-3951 3307-3952 A gente já está aqui, viu? Apostos Esperando pela sua ligação Esperando pela sua denúncia Esperando pelos seus vídeos Lá no nosso WhatsApp 99153-7959 Esperando pela sua foto E principalmente Esperando pelo seu comentário Acerca do tal do desafio Estou com medo Vamos lá O vídeo está no ponto Solta aí, Cris, o vídeo Vamos ver Não tem como competir com isso, gente Como que compete? Como que compete? Não tem como, eu já perdi Oh Meu Deus Tu quer que eu faça? Calma, eu vou tirar o sapato Eu vou tirar o sapato Porque não é assim, não Não tem como competir com isso Não tem como competir com isso Eu vou fazer uma brincha Eu vou fazer uma brincha Você vai mandar uma nota 9153-7953-7950 O que é isso, minha gente? Olha isso, Ivanildo Olha isso, Ivanildo Olha isso, Ivanildo Mas me deram zero Zero pra mim e dez pra criança se eu perder, eu acho que é justo porque ela realmente é uma criança linda você sente famosura e não tem comparação não tem comparação 10 horas e 57 minutos você que tem do outro lado acompanha obrigada Diego meu Deus deixa eu agradecer Diego Barros do Nova Florentes Diego, muito obrigada pelo oito, tá Diego? obrigada pelo oito Diego Diego foi muito caridoso generoso mesmo, indulgente que me deu oito e ligou pra cá me dando oito, obrigada viu Diego, obrigada vou ficar melhor agora espera a enxurrada de nota bata 10 horas e 57 minutos, olha só gente vamos trazer os destaques do programa de hoje, muitas ocorrências infelizmente, Ronda Policial no programa da comunidade vai trazer muitos casos, casos tristes extremamente tristes e a gente vai conversar com você que tem do outro lado mas vamos saber o que a gente preparou pro programa de hoje a gente vai trazer a notícia do interior canoa funda em Itacoatiara e quatro pessoas morrem entre as vítimas uma mulher grávida de três meses esse aí é mais uma tragédia aí que acontece a nossa navegação a navegação de nosso rio, né e a gente vai trazer esse destaque pra você que tá acompanhando o programa a gente vai trazer também em Itacoatiara irmãos são presos suspeitos de assaltar o estabelecimento e tentar matar o segurança do local é também no interior e é também em Itacoatiara a gente vai trazer pra você aí dupla de ladrões é perseguida pela polícia em Quari nervosos é porque você lembra que eu falei pra você que quem tá cometendo o crime também tá nervoso eles acabam caindo em um rio com a moto utilizada na fuga perderam o controle os dois aí se apavoraram e aí acabou caindo no rio vamos trazer também olha só essa história agentes penitenciários encontram drogas dentro de ovos de galinha na unidade prisional do Puraquequara eu falei que eu tenho a impressão que eles colaram de novo o ovo a gente vai tentar entender direito com as imagens aí inclusive eu peço ajuda pra gente tentar descobrir o mistério do ovo da galinha que tinha droga dentro não tinha gema não tinha clara e muito menos o pintinho tinha droga Uber em Manaus a audiência da Câmara de Manaus é marcada por confusão mototaxistas e taxistas tentam impedir o novo serviço em Manaus que é do Uber você que está aí acompanhando o programa da comunidade também vai poder opinar vai poder dizer e aí você é a favor ou você é contra a implementação do Uber aqui na cidade que já está valendo já tem muitos carros aí que já estão funcionando e aí você vai poder opinar sobre isso que está ainda causando muita polêmica no nosso poder legislativo são 10 horas 11 horas em ponto 11 horas em ponto agora desta quarta-feira já começou quinta-feira o pessoal está me corrigindo o nosso programa da comunidade da quinta-feira já começou olha só gente uma audiência na Câmara de Manaus marcada para debater a implantação do Uber na cidade foi marcada por muita confusão mototaxistas taxistas todos eles estão se posicionando contra a implementação do Uber e é o que a gente vai acompanhar agora e vai conversar também com você que tem do outro lado coloca para mim aqui na tela o Uber chegou em Manaus há uma semana e de cara a maior parte da população apoiou tem táxis que querem cobrar muito caro e do jeito que está a crise gente tem que ter sim tem que ter outra coisa também para o povo não só o taxista porque do jeito que está não deve continuar o assunto é polêmico mototaxistas e taxistas são contra o Uber aqui em Manaus por isso uma audiência pública foi realizada aqui na Câmara Municipal para discutir a situação foi uma discussão quente o vereador Chico Preto do PTN que propôs a audiência pública foi vaiado em seguida no discurso defendeu o Uber a lei federal 12.587 definiu a possibilidade do Uber e outros aplicativos como meios da gente sair da nossa casa e ir para algum lugar e o que que cabe a prefeitura cabe aqui em Manaus o que foi feito em Vitória no Espírito Santo a prefeitura de Vitória fez o conjunto de regras chamado decreto regulamentou e disse quem quiser fazer Uber em Vitória está aqui as regras e é isso que precisa acontecer em Manaus membros do sindicato dos taxistas contestaram a gente só trouxe a lei o que está na lei meio de transporte não é serviço meio de transporte eu posso usar uma bicicleta eu posso usar um cavalo eu posso usar uma carroça é um meio de transporte é o que está lá que eles alegam o transporte como serviço ele tem que ser legalizado o vereador François Matos do PV é autor de um projeto de lei que quer regularizar o Uber na capital acho que essa questão da legalidade é fato superado o que nós vamos discutir agora é a regulamentação em Manaus mas é um princípio jurídico que aquilo que não é regulamentado não é ilegal o projeto de lei 017 de 2017 está na comissão de constituição e justiça e se passar vai para a comissão de transportes da câmara mas os próprios parlamentares estão divididos quanto ao assunto quero um representante do Uber da empresa que é dos Estados Unidos que está instalada em São Paulo cadê esse representante na casa? para dizer cadê o alvaradeiro da nossa cidade? cadê o recolhimento de SS da nossa cidade? cadê o recolhimento de ICMS se for o caso? então não tem aqui em Manaus existem 4.042 taxistas e 150 pessoas atuando como Uber a audiência foi apenas para discutir o assunto por enquanto a situação continua da mesma forma representantes da empresa que administra o Uber dizem que o serviço é legal não, existe uma lei federal que já determinou a legalidade do Uber e o vereador Chico Preto não falou nenhuma besteira existe uma lei federal que declarou que essa prestação desse serviço esse transporte como é que o motorista quer chamar é um serviço que é implementado já está previsto só falta ser normatizado e essa normatização é feita pela prefeitura da cidade por meio de decreto como ele muito bem o disse agora gente, olha só eu conheço um motorista de táxi que é motorista há muitos anos o seu João ele é motorista há 20 anos ele faz psicologia está tentando pagar a faculdade dele depois de até ter pago a faculdade dos filhos todos como taxista e o seu João entrou na licitação agora para tentar conseguir uma placa e não conseguiu não conseguiu a placa e a gente sabe muito bem que ele está na rua o seu João está na rua o seu João aluga a placa dele e tem o carro dele e aluga a placa e nós sabemos muito bem que tem muita gente que tem a placa de táxi e está em casa sem rodar e aluga a placa a gente sabe que existe isso então essa pessoa que está em casa com a placa ele tem a concessão alugando a placa para o motorista que é assim esse é taxista é o que está rodando é o que está lá enfrentando o calor está atrás do passageiro está correndo risco de vida risco de morrer para ser mais exata esse é o taxista não é aquele que está em casa no ar condicionado só esperando a diária em casa não essa pessoa não consegue quem está na rua não consegue a placa quem tem a placa está em casa usufruindo de aluguel da placa e aí é justo isso é justo com o taxista não é justo então quem é que está aí pleiteando quem é que está aí reclamando é quem tem a concessão é quem está pagando aluguel ou é quem é o proprietário da placa que está em casa tranquilo no ar condicionado por medo de perder a diária da placa porque agora quem paga a placa a vida inteira e não conseguiu se cadastrar não conseguiu ganhar uma placa na última licitação vai fazer o que vai pegar o seu táxi vai pegar seu carro e vai virar Uber e aí eu questiono esses taxistas que passaram a vida inteira sem a concessão da placa sem o carro alugando tudo trabalhando o dobro porque tem que trabalhar de manhã tem que trabalhar de manhã pagando a diária dele primeiro e depois é que ele tem que tirar o dele agora ele pode ser Uber então a gente precisa aqui a gente precisa aqui discutir a gente precisa aqui discutir realmente a pessoa que precisa do serviço e a pessoa que precisa trabalhar é isso que a gente tem que dizer o preço é tabelado pelo aplicativo quem é Uber não pode simplesmente estabelecer seu preço tem o preço que é um preço que é de concorrência que está aí para a concorrência e quem dirige o Uber não anda na faixa azul então isso tudo que é um benefício do taxista o taxista pode andar na faixa azul desde que ele esteja com o passageiro dentro do carro então ele aí já sai na frente então todo serviço que é prestado ele tem seus prós e seus contras quem vai decidir é o usuário porque por exemplo eu posso não querer andar de Uber eu não sei quem é o motorista agora eu posso querer andar com o taxista porque está regulamentado cadastrado desde que o usuário escolha desde que o consumidor escolha o que a gente não pode é evitar que um serviço tire também o emprego de quem por exemplo é taxista a vida inteira nunca conseguiu a placa e que agora vai poder trabalhar com o seu carro como Uber e ganhar o seu pronto 11 horas e 7 minutos onde é que o Bruno está agora? o Bruno está na delegacia geral ao vivo vai conversar agora sobre a apreensão de 12 quilos de drogas e é para lá que a gente vai com ele agora ao vivo que vai contar para a gente essa história oi Bruno bom dia muito bom dia Márcia bom dia a você que nos assiste ao vivo aqui na TV em tempo nós estamos aqui na delegacia geral onde a DENARC prendeu na manhã de ontem no aeroporto internacional Eduardo Gomes a senhora Alessandra dos Santos Brito de 28 anos ela foi presa com 12 quilos de substância de maconha ela vinha de Tefé Márcia agora a gente vai conversar com o delegado Paulo Mavini ele que é da DENARC e foi através de denúncia né doutor muito bom dia que vocês conseguiram chegar até a essa infratura bom dia tivemos a informação cerca de 5 dias atrás de que ela traria um torpecente com destino a São Paulo nessa denúncia ela foi bem precisa ela dava até o número do voo e ontem nossas equipes do DENARC da Secretaria de Inteligência com apoio da Polícia Federal montamos uma fiscalização lá no aeroporto e quando esse voo veio de Tefé que chegou a Manaus ela foi abordada no Saguão e no Saguão foi feita a abertura da mala na mala foram encontrados esses 12 quilos de maconha que seriam destinados ao estado de São Paulo agora doutor já tem alguma informação se ela já faz isso há muito tempo ela ia receber uma quantia de 2 mil reais por esse serviço perfeitamente ela disse que o frete seria cobrado no valor de 2 mil reais não foi ela não foi presa anteriormente foi a primeira prisão dela e ela alega desconhecer a pessoa que entregou essa mala pra ela na verdade ela não quis comentar os maiores detalhes da situação mas com certeza com a aprofundada das investigações nós chegaremos no remetente dessa droga agora doutor a gente está vivo aqui mais uma vez no programa agora aqui na TV em Tempo doutor fazendo uma comparação ao ano passado pra este ano só até agora foi uma tonelada desse começo do ano pra cá de drogas no aeroporto não as apreensões totais do departamento hoje estão em aproximadamente uma tonelada de 600 quilos só neste ano só neste ano comparado ao ano passado que foram duas toneladas no total de apreensões é muita droga muita droga e a gente pretende dobrar triplicar essa quantidade doutor o que acontece com ela ela fica presa de posição da justiça e será apresentada hoje ainda na audiência de custódia lá no fórum Enoque Reis doutor só pra gente falar mais um pouquinho aqui qual é o perfil dessas pessoas que trazem drogas o que a polícia está fazendo pra impedir tudo isso essas pessoas são pessoas de uma situação financeira complicada com escassez de recursos e são manipuladas e utilizadas por esses traficantes que ficam agenciando essas principalmente mulheres jovens e menores pra transportar essa droga eles evitam ter contato com esse informante existe um agenciador que entrega essas como são chamadas de mula pra o traficante então o traficante ele acaba não tendo contato com a mula caso ela seja presa ela não vai ter maiores informações pra repassar desse traficante às autoridades policiais tá certo então muito obrigado pelas suas informações Paulo Mavinheira aqui da DENARC olha só a gente tá vendo aqui dois quilos de droga que foi aí apreendido né pela equipe da polícia fazendo um bom trabalho ontem pelas 11 da manhã ali no aeroporto internacional Eduardo Gomes essa é a Alessandra dos Santos Brito de 28 anos Alessandra por que que você escolheu essa vida? nada a declarar não tenho nada a declarar não só tem nada a declarar não tá com vergonha? tá arrependida? tem filho? tenho nada a declarar não tá certo aí mais um bom trabalho da polícia Márcia mostrando aí que realmente fazendo essa apreensão de droga que é muita droga que com certeza aí ia ser distribuída aqui na cidade no estado como disse aí Paulo Mavinheira da DENARC e mais uma pessoa colocada atrás das grades a Alessandra foi conduzida né pra delegacia e autuada em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e ao termo de todos todos os procedimentos ela vai ficar à disposição da justiça eu volto com você no estúdio Márcia obrigada Bruno treinada ela apesar de não ter antecedentes criminais apesar de não ser não ter sido presa a nenhum momento por causa desse caso ou nenhum outro caso anteriormente qual é a situação dela? foi treinada se você for presa simplesmente diga nada declarar e você não é obrigada a falar para o delegado só é obrigada a falar em juízo porque uma pessoa que nunca foi presa não vai saber quais são seus direitos assim né acabou entrega a droga pra ela e treina ela como é que ela tem que ser se ela for presa porque o delegado mesmo disse que ela não quis falar muito com a pessoa que não está preparada pra poder ser presa ela fala ela conversa com o delegado ela conta o que está acontecendo nesse caso aí ela já está treinada e olha gente eu tenho a impressão vou pedir depois que a produção faça essa estatística pra mim que já foram umas 10 pessoas presas tentando sair do estado com drogas ou entrar no estado com drogas pelo aeroporto internacional Eduardo Gomes polícia federal que sempre teve muito cuidado com relação a esse tráfico interestadual de drogas precisa aí dar uma pressão maior aí porque todas essas denúncias foram denúncias anônimas prenderam essas pessoas a partir de denúncias anônimas então tudo isso precisa ser muito bem trabalhado é exemplo desse caso dessa mulher que também foi denunciada polícia não tinha como saber o que tinha dentro da mala ela foi denunciada foi lá a polícia e prendeu essa mulher preparada sabendo que não pode falar muito sabendo que não é obrigada a falar pro delegado disse que vai falar só em juízo e disse mesmo nada a declarar pro Bruno Fonseca ela disse nada a declarar pro Bruno Fonseca então ela tá treinada acabou que vai entregar a droga pra ela e ensina assim olha se você for presa vai ser assim assim assado tá seu comportamento é esse esse e aquele presta atenção e aí ela foi presa e agora não vai valer os dois mil reais que prometeram pra ela dois mil reais e agora ela virou traficante péssimo negócio 11 horas e 13 minutos você que tem do outro lado a gente vai mudando de assunto eu vou andando ali eu vou andando porque tem gente aqui fazendo visita no programa hoje tem gente aqui fazendo visita tudo bom Flávio? tudo bem Márcio como é que tem as coisas? tá ótimo melhor agora eu também digo isso melhor agora é um prazer receber você aqui viu? quem tá em casa te assistindo agora? minha mãe meu pai minha mãe meu pai minha esposa e minha filhinha de 7 meses olha como é o nome da mãe? Cláudia Maria Cláudia Ana Cláudia olha onde tá seu filho como é o nome da esposa? Carla Lopes Carla ele disse que vinha pra TV? tá aqui não mentiu não ele tá realmente aqui tá? eu falei pra ela mesmo ele tá aqui era pra ter vindo vem um pouquinho mais pra cá era pra ter vindo com todo mundo era pra ter trazido lá ela tá dodói ela mesmo quanto você não sentou na neném? sete meses ah tem sete meses já começou a pneumonia ela ô meu deus já tá sendo medicada né? tá com certeza tá em casa não pode ficar no hospital porque ela corre o risco mais ainda de proliferar bactéria e ter mais infecções como é o nome dela? Isabela Isabela fica boa logo Isabela pra poder vir aqui fazer uma visita pra tia Márcia tá? só quem pode me chamar de tia é criança com menos de um ano mais de um ano é só Márcia nada de tia não tá? por favor Flávio tava em casa assistindo o programa no último minuto eu liguei e deu certo deu tudo certo graças a Deus olha o tamanho da sexta sexta ouro dá ótimo sexta ouro dá ótimo com vários quilos de arroz vários quilos de feijão aqui tem açúcar tem bolacha tem a farinha que não pode faltar farinha café tudo aí dá pra quanto tempo mais ou menos esse rancho aí lá na tua casa? três semanas eu acho com certeza dá pra umas três? eu acho que dá mais será que não dá não? quantas pessoas tem na tua casa mesmo? quatro e mais minha filhinha quatro pessoas a filhinha só toma o leite do peito ou já tá comendo? não, já tá comendo já, isso feijãozinho amassadinho, feijãozinho macarrãozinho amassadinho né? pra poder comer vai dar pra muito mais vamos contar que dê pra um mês e olha gente tem também o gênero de limpeza o produto de limpeza tá bem ali que a gente não colocou aqui porque tava mais bonita assim né? mas tem também o produto de limpeza obrigada viu Flávio? obrigado a você agradeço a Deus a sua produção e a você olha faz o seguinte olha ali e manda beijo logo pra todo mundo de novo beijo pra todo mundo novas esperanças novas cidades especialmente pra minha casa lá que estão me assistindo agora tá bom obrigada viu? muito obrigada obrigado você também olha gente um beijo pra todo mundo da família aqui do Flávio fica aí com o microfone pode ficar só não leva pra tua casa não entrega tá? olha gente 11 horas e 15 minutos você que tá aí do outro lado sabe que todos os anos a gente fala do encontro criativo que tem sempre umas edições aí com cores pra poder representar essa criatividade da hora desse pessoal que é todo mundo talentoso viu? tem um vídeo que a gente vai já já conversar com o André Botelho sobre o Levier que é justamente esse encontro criativo e tem palestrante aqui já pra conversar conosco tudo isso são 11h16 a gente vai pro intervalo com as imagens do tem um vídeo aí mas a gente vai pro intervalo não é isso? a gente vai pro intervalo com o vídeo do encontro criativo e daqui a pouco a gente tá de volta solta aí você se acha uma pessoa criativa ou não? venha mudar o seu ponto de vista encontre o Criativos Manaus o maior evento regional sobre criatividade informações criativosmanaus.com.br realização Academia Levier e aí